Hoje eu vou trazer para vocês uma tier list das melhores builds gen de game da classe bárbaro que eu joguei nessa temporada 1 de Diablo 4. Serão 5 ranks, onde as builds no rank S são as que tem mais potencial e as no rank D as que tem menos. Eu estou levando em consideração também alguns critérios como a jogabilidade, dificuldade de se equipar, masmorras pesadelo nível 100 e o chefe mais poderoso do jogo hoje que é a Uber Lilith. Lembrando que isso tudo, claro, na minha humilde opinião. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Agora se você já assistiu pelo menos uns 3 vídeos nossos, se inscreva, dê aquele likezão maroto, porque vocês não tem ideia o tanto que isso ajuda no crescimento do canal. Agora vamos para o vídeo. Começando com a famosa build de Redemoinho com Sangramento, que tem a gameplay mais fácil de todas, já que você precisa ficar apenas rodando sem parar e com ela você vai fazer todo o conteúdo do jogo com bastante velocidade, defesa e um dano absurdo. Por essas e outras, ela já entra na nossa lista no Tier S. A segunda build da lista é a do Martelo dos Ancestrais, ou também como é chamada, de Rota, que também tem um dano muito alto e capacidade de fazer todo o conteúdo do jogo. A sua jogabilidade é um pouco limitada, na minha opinião, já que você precisa se posicionar muito bem para dar mais dano com a explosão da Marretada, por isso ela entra na segunda fileira do Tierar. Agora vamos falar da build de Sangramento, que usa e abusa das habilidades de despedaçar mais ruptura e que dá muito dano, principalmente nos chefes. Ela é uma build mais papel e seu dano, apesar de alto, precisa de tempo para ser mais efetivo, por isso ela entra na nossa lista no Tier C. A nossa quarta build é uma das mais divertidas do jogo, já que você vai ficar pulando sem parar nos inimigos, mas até chegar nessa situação, você vai precisar de muitos equipamentos com os atributos e aspectos no máximo para conseguir executá-la da melhor forma. E aí com eles você vai conseguir fazer masmorras Tier 100 sem muitos problemas e por conta disso ela entra no nosso Tier B. Na nossa lanterna entra a build de Revolta, que se vira muito bem nas masmorras Pesadelo e também no Leveling, já que ela tem um dano muito alto, porém a sua jogabilidade é bem lenta e o tempo, ainda mais em um jogo de grind como o Diabo 4, é fundamental. Dito isso, ela entra no nosso Tier D. E por último, a build Revelação da Temporada, com a habilidade principal de Golpe Duplo, que tem o potencial de maior dano de todas essas builds da lista e sem dúvidas é uma das melhores para Uber Lilith e também masmorras Pesadelo nível 100. Sua jogabilidade é bem tranquila e ela não tem tanta dependência de equipamentos, indo assim para o topo da lista no Tier S. E esse é o Tier List das builds Endgame de Bárbaro nessa temporada 1 de Diablo 4. Na descrição eu vou deixar os vídeos de todas elas e agora eu quero saber de vocês o que acharam da lista e o que mudariam nela. Coloquem aí nos comentários que eu faço questão de responder cada um de vocês. Valeu, falou!